Bom, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, mas é melhor a gente começar logo pra não perder muito tempo. Por a não perder, é massa. Então, oi, será Ramon e hoje eu quero falar sobre o meu dia ontem que eu fui ao cinema assistir Bruxa de Blah. É o seguinte, esse vídeo vai ter muito spoiler do filme. Então, quando eu começar a falar do filme, eu vou botar um tempinho pra vocês pularem. Mas vamos começar antes de eu ir até a sala de cinema. Bom, já começou meio errado porque eu fui um dos primeiros a chegar e eu fui logo encontrando com o Guilherme, que eu acho que foi o segundo ou ele entrou mais ou menos junto comigo. A gente se encontrou e ainda faltava a Bia, a outra Bia, a Gabi, o Matheus, o Héctor, o Júnior e o Vitão. Sete pessoas. Pois é, ainda faltava essa pá de gente e a gente tinha marcado o quê? Uma e meia. Eu cheguei lá 15 pras duas. O filme era duas e meia. Teve gente que chegou cinco minutos antes do filme começar e o Júnior começou depois do filme começar. Foi uma loucura. Enfim, vamos começar pelo início do filme. Bom, a sinopse do filme é o seguinte. Três estudantes de cinema embrenham-se nas matas do estado de Maryland pra fazer um documentário sobre a lenda da bruxa de Tibler que desaparece misteriosamente. Um ano depois, uma sacola cheia de rolos e filmes de fitas de vídeo é encontrada na mata. As imagens registradas pelo trio dão algumas pistas sobre seu macabro destino. Bom, esse pessoal que encontrou essa fita postou o vídeo no YouTube. E aí, o irmão da menina que ficou presa dentro de uma casa lá na floresta de Briggsville, que era Blair, o nome dessa cidade, na floresta de lá, ela ficou presa nessa casa e nunca mais foi encontrada, nunca mais foi vista. E aí, o moleque que era irmão dessa menina que ficou desaparecida encontrou esse vídeo e pensou em fazer o quê? Ah, minha irmã nunca mais apareceu. Ela pode estar morta, claro, porque faz tanto tempo assim, mas eu vou lá. Eu vou lá naquela casa, abandonada. Aí ele decide que vai fazer isso com os amigos. Ele pega um monte de equipamento, câmera, não sei o quê, desse tamanho assim, que bota assim. Aí ele faz um documentário. Aí ele chega lá na casa do cara que conseguiu essas fitas de vídeo e postou no YouTube. Esse cara morava com uma menina, não sei o que ela é, não sei, ela só chega na história e pá. Depois disso, sim, quando ele chegou lá, esse cara que mora nessa casa, ele fala assim. É o seguinte, meu irmão, a gente só diz onde é que a gente encontrou as fitas se você deixar a gente acampar com vocês na floresta, tá ligado? Aí eles pensaram, né? Será que vai dar merda? Será que não vai? Beleza. Aí eles foram lá, deu uma parte, foram de carro, aí foram atravessando a floresta. Aí foram entrando, entrando, entrando. Aí foram até chegar a uma parte dela pra acampar. Nada, esqueci, esqueci, pera, pera, pera. Antes deles chegarem lá, tinham, eles estavam conversando sobre a história das florestas e tal. Aí eles estavam andando lá na floresta e o cara que morava lá perto da floresta tava falando das lendas. Aqui a floresta, que encontraram aquela casa, não sei o que, mostraram uma árvore onde eles encontraram as fitas. Mostraram outra árvore lá que foram atingidas por um raio. Disseram que a lenda da bruxa foi que ela, quando descobriram que ela tava praticando magia negra, ela foi presa no topo de uma árvore e amarraram pedras nos braços e nas pernas dela. E deixaram lá, tá ligado? Quando falou, falou bruxa, tamo junto, é nóis, e foram-se embora, deixaram a bruxa lá. Aí essa bruxa nunca mais foi vista. Depois de ele ter falado isso, eles estavam caminhando, conversando e tal. Normalmente. Aí eles encontraram o rio, aí a menina tava falando lá. Nesse rio, a mãe matou o menino. Não, pera aí. Ah, nesse rio, as pessoas morreram. E teve muita gente que morreu porque, é, a mãe estava com o seu filho, lavando ele. E aí, ele caiu dentro da água, e aí ele puxou a mãe de volta, e nunca mais eles viram a mãe nem o filho, e não sei o que. É, aí os caras ficam tudo olhando assim. Caralho, filha, caralho, filha. A gente vai atravessar essa porra? Vamos sim. Aí ele falou. É nóis. E eles atravessaram, tá ligado? Beleza, morreu uma parte de gente nesse rio, não se sabe nem o porquê, e eles vão entrar de boa. Aí pá, tal, eles começam a ir atrás, e tal. A cena foi muito engraçada porque, é, não teve graça nenhuma, eu que achei graça. Porque eles estavam atravessando o rio, e a água estava gelada, que o cara falou. Ou enfim, quando eles estavam atravessando o rio, só escutam um grito. Era uma menina, mano. É, eu falei, caralho, filha, isso aí é o satanás. Mas, na verdade, ela só tinha pisado num negócio lá, e ela ficou com um corte desse tamanho no pé, mano. Ficou pro namorado dela, chegou pra ela e falou, não, vai lá, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso aqui não foi nada, foi só um cortezinho de leves. A gente vai fazer o curativo aqui, vai continuar andando, e vai dar a beleza. E eles continuaram andando. Continuaram a andar, mesmo com a menina tendo um ferimento de 15 centímetros no pé dela, e o pé dela tem o quê? 20? Mas o cara disse que ela tava beleza, e eles continuaram andando. Show, né? Andando, eu só sei que essa menina ficou, e toda hora ela fazia... Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ai, meu pé! Não, eu consigo, eu consigo, tá de boa. Vamos nessa. Eles chegam num lugar que dá pra acampar, e eles montam a barraca, Eu só sei que o negão tava montando a barraca, moleque, ele ficou puto. Beleza, vamos montar a barraca. Finge que isso aqui é uma barraca, tá? Sejam... Criativos. Vamos nessa. Tá aqui. Vamos montar a barraca aqui. Ah, né? Pois lá. Não, não é assim, não. Como é que... Não coisa o bagulho. Essa parte era pra tá assim. Não entra. Por que isso aqui tá tão torto? Mano, por que eu não tô esse diretor? Tô, meu, meu. Essa é a minha. Eu não quero mais montar essa barraca. Eu tô gravando aqui no calor. Uma luz quente vindo na minha direção, sem ventilador nem nada. Vamos continuar. Ele conseguiu montar a barraca. Eeeeh! Tá, eles foram dormir. Show? Não, porque quando eles acordaram, nossa senhora, tinha uns símbolos. Mano, era um símbolo de X assim, tá ligado? Assim, fazendo X, porque é um X. E, é, era uns gravetos com enrolar as cordinhas. Aí eles foram colocados nas árvores. Aí eles acordaram, mano. Ficaram tudo. Caralho, viado. Caralho, que que é isso? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Um símbolo. É satanás. Sai daqui. Aí a neguinha que era namorada do negão. Ela... Meu Deus, eu não quero mais ficar aqui. Vamos sair daqui agora. Aí depois eles estavam saindo da floresta, não sei o que. Aí a menina, uma meninazinha que tava filmando também. Ela percebeu que aquele cara que tava ajudando eles. Tava com uma corda na mochila. Aí ela disse assim, isso aí é uma corda? Deixa eu ver isso aí. Aí pegou, né? Aí descobriram que foram aqueles dois que tavam ajudando. Que forjaram aquilo lá. Aquele negócio do X, aqueles gravetos com aqueles símbolos lá. Aí ele disse assim, assim, eu forjei. Mas é porque isso é real. As lendas são reais. Só sei que eles despacharam os dois. O negão tava tretando assim com ele. Ele falou, caralho, viado. Sai daqui. Eu não quero mais ver tua cara, meu irmão. Tu sai daqui. Mano, por favor, me desculpa. A gente precisa de comida. A gente não sabe nem onde que a gente vai. Deus do céu, eu disse que eu sabia. Mas é muito mais seguro se a gente ficar junto, cara. Por favor, deixa eu ficar. Mano, sai daqui. Eu não quero mais ver tua cara. Eu vou te arrebentar, viado. Aí ele botou os dois pra correr. Eles foram e tal, beleza. Aí, mano. Eles foram voltar pra civilização. Porque ninguém mais queria achar a casa e não sei o que. O irmão da menina que tava sumindo deixou até aquele lance de encontrar a irmã pra lá. Só que nisso se passa, o quê? Uma hora. E aí eles, quando eles estavam chegando na civilização, eles chegaram e foram no acampamento de novo. E eles perceberam que estavam andando em circo. Aí chegaram à conclusão de que eles tinham que dormir lá de novo. Porque já tava escurecendo e não ia dar pra voltar pra civilização à noite. Porque ficava escuro e eles estavam no meio do nada. Aí a negueira já ficou perplexa. Ai, meu Deus, o meu pé tá doendo. A gente tem que voltar pra lá. Meu Deus, eu não quero mais ficar aqui não, amor. Meu Deus do céu. Certo. Eles montaram a barraca de novo e tal. Aí o negão disse assim. Moleque, eu vou ali pegar umas lenhas pra botar mais na fogueira. Porque senão vai apagar, tá ligado? Mano, eu vou contigo. Não, cara. Eu não preciso. Eu vou ali perto. Eu não preciso disso não. Beleza, mas leva o octógio. Moleque. Já tô. Aí ele foi, né? Ele foi lá pegar as lenhas pra botar na fogueira e tal. Aí ele foi e foi. Foi mais. E demorou um tempinho até voltar. Mas ninguém se deu conta que ele foi embora e não voltou mais, né? Só sei que ele teve uma hora lá, mano. Quando ele tava lá, o pessoal que ficou lá nas barracas, apolgaram. Perceberam que ainda tava de noite e a menina tinha botado o celular pra despertar. Sete horas, mais ou menos, da manhã. Vamos verificar. Aí eles saíram da barraca, né? E tal. Ficaram olhando assim, pegaram as lanternas. Aí do nada a menina tava filmando assim. Mano, do nada! A menina, mano, que tava junto com aquele cara. Os dois, eles voltaram pro acampamento também. Só que depois de muito tempo, tá ligado? Aí o cara perguntou. Há quanto tempo vocês estão aqui? A gente viu vocês hoje de tarde. A gente não passa aqui há cinco dias. Eu não vejo vocês há cinco dias. Vamos voltar. Ela botou um feitiço na gente. Isso não vai acontecer. Eu vou sobreviver. Aí a menina dizia assim. Não! Por favor, fica aqui comigo. A gente precisa deles. Eles têm comida. Eles estão muito menor que a gente. Olha o nosso estado. Do que você tá falando? Aí eu só sei que o moleque saiu correndo e disse assim. Eu vou sobreviver. Aí ele deixou a meninazinha com o pessoal que tava lá no acampamento. Eu tô relatando o filme todinho. Pois é. A menina ficou com eles. Eles deram comida. Ela ficou com eles lá. Mas antes dela ficar com eles, eles estavam tentando controlar ela. Porque ela tava toda perplexa lá. Aí eu tava chorando assim. Aí ela tava assim, né? A meninazinha que queria ajudar, ela tava chegando perto dela com a câmera. Aí tava tipo assim, ó. Maluco, eu só sei que eu levei um susto nessa hora. Desgraçado. Ela deu um grito do nada. Não fez sentido nenhum. Ela deu um grito. Simplesmente. Beleza. Eles foram pro acampamento dormir e tal. Beleza. Amanheceu, moleque. Quando amanhece? Tinha uns bonecos assim, ó. Uns bonecos feitos de palha, sei lá o que é. Amarrado nas árvores com corda assim. Aí tinha aquele símbolo de novo. Aí a menina ficou. Aí ela percebeu que tinha o cabelo dela em um dos negocinhos. Ela tirou assim, ó. É o meu cabelo. Aí a neguinha ficou doida, viada. Ela disse assim. É claro que é o seu cabelo. Você que foi o juiz. Trabalho. Moleque. Essa cena foi bizonha. Que quando ela fez trava, a menina entortou todinha. Foi sinistro. Presta atenção. Eu vou ensinar aqui como é que foi de verdade. Ai, meu Deus. É o meu cabelo. É claro que é o seu cabelo. Você que foi o juiz. A menina se entortou todinha. Aí o sol seco e todo mundo ficou. O negócio, a barraca voou, mano. Voou pra lá pra cima. Aí desceu. Aí começou a seguir. Eles só saem que eles saem. Correm, correm, correm. O moleque tava correndo. Aí a barraca voltou assim, ó. Mano, eu acho que a neguinha foi pra um lado. O moleque e a outra menina que tava filmando foi pra outro lado. Aí a neguinha se perdeu, mano. Saiu correndo que nem uma doida. O pé quebrado do pé tava todo machucado. Foda-se. Começou a correr que nem um flash. Nessa hora tava tudo perfeito. Isso começou a chover. Os raios arremiam. Os trovão. Eles acharam a casa, moleque. Eles acharam a casa, viado. O que que eles iam fazer? Sair de perto porque era uma casa abandonada. Só que é filme de terror, né? Todo mundo que faz filme de terror nunca assistiu filme de terror na vida. E quando você vê uma casa assim, parece macabra. Tá toda destruída. Tem o que? Lodo nessa casa. Você vai fazer o que? Fugir? Não! Você pega a sua amiga, puxa e leva pra dentro da casa mal assombrada. É claro. Você que tava no tuvão relâmpago. Tchaca, paca, tchaca. Aí ele falou. Olha, a casa que a minha irmã tava. Mano, essa cadeira tá atrapalhando. Essa é a casa que a minha irmã tava. Vamos entrar. Aí a menina ficou. Não, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Não vamos. Presta atenção. Não tinha ninguém na casa. Aí a menina apontou a câmera pra olhar a casa. Tinha uma menina, mano. Ela falou assim. É. Vamos fingir que o nome do cara era James. James, é você. James, me ajuda. Mano. É a bruxa desgraçada. Não é a tua irmã, seu mungo. Ele pegou, saiu correndo e entrou na casa. Não entra na casa, mano. Tá no meio de uma floresta, seu arroba. Vamos recalmar um pouco. Só sei que ele entrou dentro da casa. Não, se ele entrasse fora da casa seria um pouquinho difícil. Ele entrou na casa, mano. Tinha uma caralhada de porta. Ele foi abrindo. Foi abrindo. Ele foi entrando, foi passando. Foi abrindo. Teve uma hora, mano, que ele tava correndo. Ele viu a menina, mano, com o vestido todo rasgado, arrebentado, todo sanguentado. Ela tava toda coisada. Aí ele foi seguir o retardado. A menina saiu correndo. E ele foi atrás. Lisa! Ai meu Deus do céu. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu sair da casa? Não. Ele entrou no quarto. A suposta irmã entrou, né? A porta que é o porro. Confessa. Eu falei, é agora. Ele vai morrer. Pra mim foi desesperador, porque eu sou o cagão. Ele tava lá. Aí só viu um papo. Um papo. Tá voando assim pro lado. Aí tem aquela clássica cena. Ele olha pra parede e não tem nada. Ele olha pra trás. Tem um sapo na ré. Aconteceu mais ou menos isso aqui, ó. Ele cortou pra outra parte lá com a menina, né? A meninazinha que tava fumando ficou lá fora da floresta. Tava assim, né? Aí ele olhou pra trás, moleque. Era a bruxa viadela aparecer. Eu falei, menina, isso aí é o B da Ema. Aperta aqui no ombro dele que ele volta a ser o normal. É fácil ser youtuber. Disseram. Vai ser divertido, me disseram. Aí quando ela viu a bruxa, ela ficou doida, viada. Ela falou, aaaah. Aí ela entrou na casa, sem dó nem piedade. Aí ela fechou a porta. Aí olhou pra uma porta e tinha outra porta. Que nem o moleque viu na cena dele. Tinha uma porta na direita e outra na esquerda. Aí tinha uma porta aberta na esquerda, esquerda, tá ligado? Aí ela olhou assim. Aí ela foi na porta que tava aberta lá. Só que era tipo uma porta aberta. Aí tinha um corredor nessa porta. Aí apontava pra uma outra porta lá no fim do corredor. Fechado. Ela tava, correu, abriu a porta. Quando ela abriu a porta, tinha um espacozinho. Aí ela veio assim. Aí lá embaixo tinha o... Só. Porão. Mano, filme de terror. Filme de terror não pode ir em sótão. Não pode ir em porão. Sempre o satanás vai tá lá, desgraça. Ela fez o quê? Ela foi, ó. Desceu. Ela desceu no porão. Tinha aquele lá. O doidinho que disse que a história era real, que a lenda era real. Ele pegou ela e disse assim, ó. A gente tem que fazer tudo que ela mandar. Aí deu, sei lá, um soco nela. Ela desmaiou. Aí botou ela dentro do compartimento embaixo lá do solto e deixou. Aí ela olhou assim. Aí me fez isso. Tinha duas passagens. Uma cheia de galho e outra com menos galho. Ela foi na do menos galho. Ela foi passando. Você acha, tá, 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 tá. Aí teve uma hora que ela tava com a câmera. Aí ela fez. A câmera caiu lá longe. Ela já tava toda encolhida assim. Era um túnelzinho cheio de areia assim. Aí ela falou. Respira. Ela conseguiu pegar de volta. Aí ela conseguiu. Passou, passou, passou. Só sei que ela escutou um... Aí ela foi, foi, foi. Que era o fim do túnel. Era uma madeira. Ela conseguiu quebrar lá. Ela saiu do túnel. Só que a câmera prendeu. Ela foi tentar pegar a câmera. O doidinho tava lá de novo, mancha. O doidinho não tinha um... Ele chegou lá de novo. Ele foi tentar atacar ela. Aí ela pegou a faca que ela tinha... Tava no pescoço do maluco. Mãe. E ela se encontrou com o maluco. O doidinho irmão daquela menina lá. Desde o início do começo do filme. E eles escutaram. É um monte de zoado, mano. Não tem sentido nenhum. Ah, eu esqueci de falar que o negão foi o primeiro a morrer. E ele morreu porque uma árvore caiu em cima dele. E depois caiu outra árvore em cima dele de novo. Agora. O moleque chegou. Encontrou aquela menina. Aí eu correndo. Porque eles escutavam um monte de barulho. A casa começou a se quebrar. Eles escutaram. Viram as luzes. Subiu, subiu, subiu. Fechou a porta. Chegou no... Acho que foi no sótão. Pronto, foi no sótão. Não tinha nada. Era só o sótão. Aí eles chegaram no canto da parede, viado. Nossa. Tava assim na parede. Olhando assim. Aí eles escutaram de novo, mano. Aí ele percebeu que a bruxa. Ela tava no sótão com eles. Ele disse assim. Não olha pra ela. Porque se você olhar, você morre. De medo. Alguma coisa assim. Porque o moleque de antes. O doidinho. Ele falou que as lendas dizem que as pessoas literalmente morrem de pavor só de olhar pra bruxa. Tenso, hein? Nossa senhora. Bicha deve ser feia. Mais feia do que a Regina Kazeve. Eu não vi, né? Porque não deu pra ver no filme. Ele tava falando assim com ela. Não olha, não olha. Lisa, é você mesmo? O quê? Tá doido, né, menino? Tá falando com quem, seu doido? Ele olhou pra trás, o retardado. Aí ele veio assim, ó. A porra! O moleque morreu e morreu. Eu sei que ele morreu. Eu vou levar pela bruxa. Aí ele ficou... No cantinho dela, lá. Eu só sei que ela pegou a câmera, virou pra ela. Tipo assim, ela virou. Ela tava andando pra trás, né? Porque ela não podia olhar pra bruxa. Ela tava olhando assim pelo monitor. Eu não tô... Mano, quando ela tava olhando pra trás, mano. Ela fez assim. Mano, lá atrás. Adivinha quem tava? Era a bruxa, mano. De novo, ela tava lá. Ela tava lá só. Não deu pra ver a bruxa. Nossa. Parecia o... Sei lá, mano. Mas a bruxa era esticada. Por causa que as pernas e os braços dela foram amarradas. Beleza, estamos chegando no fim do filme. Sabe o que acontece no fim do filme? A bruxa mata ela sem a gente saber como. Mano, eu só sei que eu tava todo encolhido assim, assistindo o filme. Aí eu falei, caralho, ela morreu. E agora? A câmera tava... A câmera tinha caído, assim, no chão, né? Aí tava caindo um monte de pinguinho. Aí eu fiquei assim, caralho, o que vai acontecer agora? Pum, filme, crédito. Mano, o cu não tem sentido nenhum, mano. Eu espero que tenha um dois e que esse dois seja muito melhor do que esse de agora. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like. Comenta aí o que você mais gostou do filme. Se você tiver assistido, comenta o que você quer para os próximos vídeos. Não esquece de comentar, porque eu adoro ler seus comentários. Sério, mano. Compartilha nas redes sociais, compartilha com seus amigos, para que mais pessoas vejam o conteúdo desse canal. Para que a gente cresça mais. Segue aí nas redes sociais que vão estar aí embaixo. E é isso. Tamo junto. É nóis. Falou.